Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava muito errado com o Xavi Simons e também estava certo em relação ao André Santos. Obviamente tem culpa do Chelsea. Eu acho que o Chelsea poderia ter protegido o André Santos melhor. Mas o jogador também dá um sinal verde, gente. O sinal verde vem de ambas as partes, do jogador e do clube. Então todo mundo é burro nessa situação do André Santos. Mas eu vou explicar aqui o lance do Xavi Simons e se eu acho que ele pode ficar. Eu acho que já é uma dor que a torcida do Leipzig já está sofrendo se ele fica ou não, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer o canal do BC, seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tamo junto. Cara, vamos lá. Quando o Leipzig... Cara, eu não errei no Xavi Simons que eu achava que ele era pereba, não. Aí é... Calma aí, deixa eu explicar. Depois os caras vão ficar achando, ah, o BC achava que o Xavi Simons era pereba. Não. Eu sempre falei que ele era muito talentoso, um grande jogador. Quando o Leipzig contrata o Xavi Simons... É... A minha preocupação era que ele não fosse ser titular. Porque o Leipzig ia ter o Omo. Terceiro lá do Robo Cavalho. Valgatner. Pulsebag. Poderia trazer, sei lá, o Werner pra jogar numa ponta e botar a Pulse aí ou Penda. Então eu tinha muita preocupação da minutagem do Xavi Simons. Se ele teria minutagem ou outra preocupação em relação ao corpo dele. Eu achava ele muito baixo. Ainda acho que ele defensivamente não tá tão bem. Só que ele tá jogando demais pelo time. Ele tá correndo muito. Se dedicando. O 4-4-2 do Marco Rose, né? O 4-2-2-2. Que custa esses dois caras mais abertos. Fechando um pouco mais por dentro. Às vezes invertendo. É um esquema que tem muita variação. Ajudou muito ele também. E ele tá brilhando. Ele tá brilhando, ó. Mais assistência hoje, ó. 5 assistências e 3... 8 participações em gols nos últimos 4 jogos. Vem produzindo. Porque no PSV ele tinha um Tese que jogava pra ele. No Leipzig não ia ser isso, entendeu? Não, ah, o lateral vai ficar preso aqui e é isso. Você. Não. Ele tinha que ser mais coletivo. Eu tinha um pouco de medo da parte física. Uma coisa é enfrentar as zagas N-divisianas. Outra coisa é as zagas da Bundesliga. Por exemplo, quando eu achava que o Gakpo tava pronto pro próximo nível. Pra ir pro United, pro Liverpool, pra uma época. Eu falava. Olha os números que o Gakpo tá colocando. Tá muito acima. Tá disparado. Tá fácil. Você viu que o Gakpo jogando na linha de viz era fácil. Nossa, que me basta ver o apanhador de pé. Então, era isso que eu tinha medo do Xavi Simons. Que ele não ia ser titular. Que ele não ia ter minutagem. Que eu talvez, pro desenvolvimento dele, ficar mais um ano na Holanda, seria bom. Eu falei isso em vídeo. Pode puxar aí. Cara. Aí o BC passou e foi longe. Passou por noite. O moleque tá jogando demais. Demais, demais, demais mesmo. Tá desequilibrando. Identificado. A única coisa que eu não gosto dele é a cara de choro dele. Ele tem uma cara de choro. Mas, enfim. Tá jogando demais. Tá desequilibrando. O moleque é foda. Não tenho o que falar. O moleque é foda. Chave Simons do Leipzig. Tá jogando demais. Ah, mas pode ficar mais tempo? Cara. Talvez mais um ano de empréstimo. Talvez seja uma possibilidade. Comprar, eu acho... Bem difícil. 95% difícil. O PSG tá atrás do meu campista mais criativo. Talvez seja ele. Talvez ele queira passar dois anos do Leipzig na Bundesliga. Pra depois ir para um clube de mais relevância. Um grande de Premier League. Ou chegar no PSG e ser titular do PSG. O Leipzig. Comprar ele. Eu acho que o Leipzig adoraria comprar ele. Tanto que o Borussia Dortmund queria uma opção de compra. Isso que parece que um negócio tão andou. O Leipzig só oferecia mesmo o que chama de empréstimo seco. Aí o PSG aceitou. Comprar ele, eu acho bem difícil. Agora. Mais um ano emprestado. Aí eu acho que é uma possibilidade normal. Mais aquela coisa. Se ele continuar nesse nível aí. Sendo esse consistente. Eu acho difícil manter ele. Bem difícil. Mas enfim, rapaziada. Andrei Santos, cara. Cara. É... O... Quando saiu essa notícia que o Northam Forest estava contratando o Andrei Santos. Eu fiz vídeo aqui falando. Cara. Esquisito, velho. Principalmente para o jogador da categoria do Andrei Santos. De saída de bola. De propositivo. De subir ao campo. Vai jogar num time tão reativo. Que é contra-ataque. Bola parada. Como é o Northam Forest. E com... E cara. Competição também. O Danilo. Outro que está sofrendo lá. Que caiu e agora machucou. Foi o Danilo. Ele chegou jogando bem e tudo mais. Mas é muito mais porque ele é um bom jogador. Mas para o desenvolvimento do Danilo. Também não foi uma boa aí para o Northam Forest. Cara. Nesse meio campo aí do Mônaco. Ele jogaria no lugar do Camara. Aí você vê. Sangaré. Que eles gastaram uma grana. Aí ó. Eles gastaram uma grana pesada do Sangaré. 30 milhões de euros. Aí você vai mesmo botar o Sangaré no banco. Para usar o Andrei Santos. Aí você tem Danilo. Que também é um patrimônio do clube. Você tem Mangalá. Nicolas Domingues. Ryan Yates. E aí? E aí? Ficou sem espaço. Tanto que nem para o banco foi. O Andrei Santos. Ele foi para o banco contra o Burnley. No último jogo contra o Sint. Nem para o banco ele estava. Então foi uma escolha de carreira muito ruim do Andrei Santos. Cara. Você tinha que escolher Andrei. Minutagens. Titularidade. Você teve a chance de ir para o Porto. Cair na mão do Sérgio Conceição. Talvez você titular absoluto. Se você não fosse titular absoluto. No Porto. Você seria com certeza um reserva de entrar direto. No North and Forest. Nem isso. E no sistema de jogo que não te ajuda. Que não facilita o seu jogo. E cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Cara. Me surpreende muito. Jogador do Bertolucci ainda mais. Cara. O Bertolucci tem esse passo da carreira. Cara. O Bertolucci mudou mal aqui no Andrei Santos. Mal, mal, mal mesmo. Péssimo para o desenvolvimento dele. Péssimo. Vai literalmente perder um ano. Entendeu? Um ano. Cara. De verdade. O Andrei Santos. Eu acho ele até. Pau a pau. Um pouco melhor ali. Do que o Rochuk. Cara. Eu gosto muito do Rochuk. Eu acho que. O Rochuk. O Rochuk. Ele tinha muito mais o perfil. De ir para o. Para o North and Forest. Do que o Andrei Santos. Não entendi. Achei que o jogador. E o Chelsea. Mandaram muito mal nessa. Muito, muito mal mesmo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Ó. Novamente. O clube também tem culpa. Mas o jogador também. Ele que escolhe. Ele poderia. Cara. North and Forest. Entendeu? É... Não um estilo de jogo que me favorece. Paia. Simplesmente paia. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.